Erros que você pode evitar na execução do leg press. Vamos ver alguns erros que você pode evitar. Primeiro erro, empurrar o peso com a ponta dos pés. É muito comum empurrar o peso no leg press com a ponta dos pés sem querer perceber que está fazendo isso. Porém, ao fazer isso, você impõe estresse desnecessário nas articulações dos joelhos, o que é um fator de risco para lesões que poderão ocorrer ao longo do braço. Em vez disso, tenha certeza absoluta que a carga está sendo empurrada com os calcanhares. Segundo, pouca amplitude. Todo mundo já viu alguém encher o leg press com o peso absurdo. Então, fazer pessoas que têm 5 centímetros de amplitude, sem descer quase nada a carga. Além dessas práticas, aumentar a chance de sofrer uma lesão séria ou usar carga de máscara com pouca amplitude, sem que é objetivo específico, é simplesmente ineficaz para a hipertrofia. No geral, todos os exercícios deverão ser feitos com o máximo de amplitude possível. Somente dessa forma, maior o número de fibras serão atingidos, consequentemente, estimulando maior hipertrofia muscular. Terceiro erro, amplitude de máscara. Apesar da maioria das pessoas fazerem leg press com pouca amplitude, algumas pessoas acabam do outro lado da moeda, executam o exercício com amplitude exagerada, a ponto de modificar o exercício. O principal intuito do leg press é atingir o quadrês. Mas se o praticante desce muita carga, a pão das costas sair do suporte, o fogo do exercício muda para a lombar. Isso, além de diminuir a efetividade do exercício, vai colocar a sua lombar em risco de lesão. Muitas pessoas com boa intenção de fazer o exercício com amplitude completa acabam exagerando e cometendo erros. Fique atento a partir de agora. Quarto erro, colocar os pés muito acima ou muito abaixo na plataforma. Quando colocamos os pés acima da plataforma no leg press, acabam mudando a tensão do exercício, que deveria estar nos quadris para os glúteos. Por outro lado, quando colocamos os pés muito baixos na plataforma, isso aumenta significativamente o estresse nas articulações do joelho e a sua habilidade de empurrar carga usando os calcanhares. Enquanto não há um lugar exato na plataforma, onde todos deverão colocar os pés, a posição adequada sempre vai ser meio termo entre os extremos para você. Quinto erro, apanhar os joelhos com as mãos. Muito comum ver pessoas apanhando as mãos nos joelhos, principalmente para auxiliar a subida da carga. Isso gera uma falsa sensação de insegurança, que não serve para nada, além de roubar o exercício e aumentar o seu risco de lesões. Todo aparelho leg press que seja bem feito, vem com dois apoios para as mãos, um de cada lado. Eles estão lá por uma razão só, para você apoiar as mãos lá e não nos joelhos. Ao usar os apoios específicos para as mãos, é mais fácil manter a lombar apoiada no suporte e fazer o exercício corretamente. Quando você aponta as mãos nos joelhos, o pulso ocorre. Você pode arredondar as costas durante a execução, forçando a lombar. Sexto erro é estender completamente a articulação do joelho. Quando você estende completamente a articulação do ponto de cada repetições, você simultaneamente reduz a tensão dos quadríceps, aumentando o estresse nos joelhos. Pense com a articulação estendida. Os quadríceps não estão trabalhando mais, já que seus ossos e a articulação estão segurando a carga neste momento. Por outro lado, ao descer a carga antes que a articulação fique completamente estendida, você faz o que os quadríceps fiquem sob tensão durante todo o exercício. Essas são algumas dicas para você, seis erros que são cometidos no leg press. Se você gostou, curta a página do Treinador Físico L. Jesus e no YouTube, inscreva-se no canal. A todos, o meu abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri